Música Olá pra você que está sempre ligado com a gente aqui na TV Oniara Hoje nós vamos falar sobre música E música remete a instrumento musical E nós vamos conversar sobre uma das queridinhas das bandas E para brilhantar nosso programa nós vamos conversar com o guitarrista Fabinho Pereira Ele que é matonense, professor, produtor musical e faz parte da banda araraquarense Homem de Lata Fabinho, muito obrigado por nos receber aqui no seu estúdio Rapaz, é uma honra muito grande vocês aqui E aproveitar esse espaço para mandar um abraço para todo mundo de Araraquara Para todos os amigos artistas, para todos os amigos artistas de Matão Todo mundo que está aqui acompanhando a TV Oniara Então vamos começar falando da sua trajetória dentro da música Você comentou comigo que desde os 17 anos, é isso? Desde os 17 anos já trabalhando com música A minha família sempre, sempre todo mundo foi envolvido com música Sabe aquele churrasco onde tem uma pessoa que toca violão na família? Na minha família por parte de mãe principalmente Dá briga para ver quem vai tocar Porque todo mundo toca, todo mundo canta E por parte de pai também Todo mundo gosta de música, todo mundo gosta de participar Tem você que já toca, que é meu tio, meu querido, tio amado Então isso daí é muito gratificante, né? Sempre estar convivendo com música E depois de um tempo, né? A gente começa a querer aquilo para a vida da gente Então pensa Ah, eu gostaria muito de viver da música Eu gostaria muito de aprender cada vez mais Então acabei entrando mais por esse meio da música E querendo tocar, querendo fazer parte de bandas Então isso daí começou com os 17 anos Quando eu comecei a visualizar mais as bandas assim E querer mesmo estar mais nos palcos Começar a dar aula Começar a passar para as pessoas aquilo que eu gosto, né? Passar aquilo que eu acredito dentro da música Então começou com os 17 anos E foi até hoje, graças a Deus E espero ter mais uns 30 anos aí No mínimo de carreira Vamos torcer para que sim, né? Mesmo com as dificuldades Como nesse caso a gente está tendo a pandemia Mas espero que dali para frente A gente sempre siga cada vez mais trabalhando mais Você tocou no assunto da pandemia O pessoal do entretenimento, né? Dos eventos foram os mais prejudicados O que você pode falar sobre isso? Especificamente, né? Sim Por conta da pandemia Sim, é Por conta da pandemia Eu acredito que veio o pior cenário Então muitas vezes a gente vê Como uma dificuldade extrema Mas quando a gente se posiciona de outra forma A gente acaba vendo isso daí Como um desafio muito grande Uma oportunidade muito grande Para enxergar as coisas Então eu tenho vários amigos Que tinham receio de viver da música E hoje na pandemia Estão conseguindo se virar muito bem Estão conseguindo sair muito bem Desse sufoco, né? Da pandemia De não deixar os shows E começaram a trazer mais os trabalhos Para a internet Começaram a dar aulas online Ter os cursos online e tudo mais E o pessoal estando em casa Acabou procurando um pouco mais disso Então eu tenho vários amigos Que tinham dúvidas De se iam continuar na música ou não E esse cenário veio como um presente Para eles Porque tipo assim Se na pior fase No pior cenário Você consegue se virar Imagina depois quando estiver tudo bem Então é É uma oportunidade Se a gente conseguir enxergar isso Como uma oportunidade Todos os desafios da vida, né? Se a gente enxergar como uma oportunidade Eu acho que Fica mais leve Você se posiciona de uma maneira De fora e fala Poxa, o que eu posso fazer Com isso Que está sendo apresentado Porque a pandemia Está fora do nosso foco Isso não é Não é culpa nossa Não é culpa de um Não é culpa do outro Então A gente tem que focar Naquilo que a gente tem controle Então Se a gente tem controle De fazer um material online Se tem a possibilidade De fazer um material online Com o celular Né? A gente tem um celular Para gravar A gente está fazendo Essas Temos várias câmeras aqui Todos celulares Temos todos celulares Então Não tem problema nenhum A gente gravar com o celular De fazer o máximo que a gente pode Então Todos que eu conheço Assim Que trabalham com música Que querem mesmo viver da música Acabaram encontrando soluções Assim Para viver da música Mesmo nesse período Pesado de pandemia Onde Onde todos Do entretenimento Acaba sofrendo muito mais Você Tocou no assunto Das aulas Tem Quem Preferia As aulas presenciais E por conta da pandemia Acabou Atrapalhando um pouco Deixou de Fazer as aulas Ou mesmo Online Continuaram Com O aprendizado Teve alguns Que Acabaram desistindo Mas Isso daí também Cabe um pouco Do professor Um pouco De quem está Instruindo De tentar Trazer a tecnologia A nosso favor A gente sabe Que é muito diferente Uma aula presencial De uma aula online É muito diferente Então A gente tem que Fazer o máximo Para tentar usar A tecnologia A nosso favor Por exemplo Tem alunos Que É muito difícil Dar aula Online Porque ele precisa Da presença Do professor Precisa tocar Junto com o professor E hoje Na aula online É impossível Fazer isso Eu acredito Que vai demorar Muito Para a gente Chegar Num nível Que a gente Consiga tocar Ao mesmo tempo No caso Do online Que não tem jeito Tem um delay Muito grande Tem um atraso Muito grande Eu cheguei A pensar Um pouco Que eu estava Eu tentei medir Para ver Quanto que estava Esse delay E nossa Foi muito difícil Foi coisa de 3, 4 segundos É muito É Então tem o Tempo de chegada E o tempo da chegada Dele para mim também Então chegou a dar Praticamente 4 segundos De delay E olha que uma internet Rápida Mas independentemente A gente precisa Dessa transferência De dados Para chegar Os dados No tempo certo Então alguns alunos Acabaram desistindo Porque acaba Sendo mais difícil Mas tem outros alunos Que acharam incrível Sem contar O tanto de possibilidade Que a gente consegue Entregar para eles Por exemplo Eu tenho alunos Eu tenho alunos Hoje de 6 estados Do país E tenho 2 alunos De Portugal Então é incrível Você ter esse tipo De contato Com essas pessoas E sem contar Na experiência Que você consegue Passar para eles Além de ele estar Fazendo aula Você também consegue Entregar um outro Material online Para ele Complementar Você consegue fazer Ele participar De um grupo Onde tem mais pessoas Com aquele mesmo objetivo Então é tentar Trazer o online Para o nosso cotidiano E tentar ajudar Ao máximo Aquele aluno A chegar no objetivo dele Recentemente Você participou De um concurso E esse concurso E esse concurso Se deu Justamente Por causa Da pandemia É uma loja De instrumentos Musicais No Rio de Janeiro E os produtos Marcas Produtos que funcionam E como que era Essa seleção Nesse concurso Isso Por conta Da pandemia Várias marcas Assim De instrumentos Musicais E várias Empresas De entretenimento Acabaram fazendo Alguns concursos Para fomentar A cultura E fomentar O pessoal De tocar mais em casa De entrar mais em contato Com gravações E tudo mais Então Eles acabaram Exatamente com isso Pensaram Vamos fazer um concurso Para ajudar o pessoal Com isso E teve duas categorias Teve a categoria sub-20 E teve a categoria geral Isso daí também Foi uma grande sacada Que eles tiveram Porque Muitas vezes A gente vê Muitas pessoas A molecada Tocando bem pra caramba E não tem chance De aparecer Porque muitas vezes A gente vê o pessoal Os adultos Já Tocando em alto nível Ali Já participando E tudo mais Mas começou a aparecer A molecada também Deu a chance Da molecada Aparecer Esse sub-20 E Teve duas categorias A sub-20 E a categoria geral E você tinha que gravar O seu vídeo Em cima de um playback Que eles já disponibilizaram E você mandava Pra eles por e-mail E também postava No YouTube Esse vídeo Ia por uma seleção Que eles fizeram Acho que no total Teve 300 vídeos Mais de 300 vídeos Do Brasil todo E a primeira seleção Era feita De 32 pessoas Então Como é um É um lado De fomentador De cultura Então o que que eles Que que eles fizeram Eles pensaram Em fazer Transmissões ao vivo Pra divulgar Os 32 finalistas Depois os 16 finalistas Os 8 finalistas Os 4 finalistas E depois uma live Só pra final Então foram todos Todos os resultados Foram entregues No caso Foram entregues Com lives Todos com lives Todos os resultados Foram ao vivo Entendi E foi só Brasil? Só Brasil Então agora Vamos acompanhar O vídeo Vencedor do concurso O vídeo O vídeo Olha só que bacana E pra acompanhar mais Do trabalho do Fabinho Você pode acessar As redes sociais dele No Youtube No Instagram E no Facebook E Fabinho Como que é Participar desses eventos? Cara é incrível Porque é um desafio Pessoal Então eu sempre Incentivo meus alunos E todos os amigos A participarem Desses concursos Porque é um desafio próprio Você se propor A compor alguma coisa Se propor A gravar O vídeo Se propor a dar o seu melhor Naquele momento Então graças a Deus Eu tive a honra De ser contemplado Como vencedor Mas Todo caso O que vale mesmo É o seu esforço De estar ali Participando Sem contar que Essa forma Que eles fizeram De 32 classificados E dali pra frente A gente fez um grupo No WhatsApp Que a gente criou Uma amizade Muito legal Com todos os participantes Então Isso daí Foi mais legal ainda Então conforme Os concursos Agora vão aparecendo A gente vai Se comunicando A gente vai Trabalhando junto E o pessoal Acaba perguntando Fala Pô, mas como é que você fez Pra compor assim Como que você fez Pra estudar desse jeito A gente sempre tem Sempre tem alguma coisa Pra aprender Então Não tem jeito Falar Poxa, eu ganhei Tá ali Ganhei o concurso Mas é só isso Não Acho que é o primeiro passo Pra enxergar Que aquilo tá dando certo A melhora É o passo pra melhorar Sempre o passo pra melhorar Nesse caso do grupo Você vai passar O seu conhecimento Aos Os amigos Que viraram amigos E os amigos Vão passar conhecimento Deles pra você Com certeza Essa troca bacana Com certeza E qual foi o prêmio? O prêmio Da categoria geral Foram alguns produtos Da SOT Que é um produto De custom shop Assim É um produto De acessórios musicais Então eu ganhei Um semi case Da SOT Ganhei uma correia Da SOT Ganhei um pedal Da SOT Ganhei uma caixa De palhetas Das palhetas Schutzen Também é uma marca Sensacional Sensacional De palhetas Ganhei O kit De captadores Da Malagoli E sensacional E o pessoal Da categoria Sub-20 Também teve Vários prêmios O pessoal Teve também O segundo colocado Que também ganhou Umas modificações Em pedais Foi muito legal Foi um concurso Bem interessante Tá certo Então mudando um pouco De assunto Agora eu quero que você Conte pra nós Sobre o seu Primeiro EP Você lançou um EP Com músicas próprias E como que foi Realizar esse trabalho? O EP foi uma Foi uma decisão Muito grande Porque quando eu comecei A publicar As minhas músicas No Instagram Acabei vendo Uma grande repercussão Nisso O pessoal Acabou gostando E eu acabei Vendo que aquilo Lá realmente Era mais a minha cara Então É aquele negócio Quando a gente estuda Muita coisa A gente acaba jogando Todas as influências Ali no caldeirão E quando a gente Mexe tudo aquilo Sai a nossa personalidade Então acabei trabalhando Mais as minhas músicas No Instagram E o pessoal Acabou gostando Eu falei Poxa Vou gravar um EP Com isso daí Vou gravar um EP Com essas músicas Vou chamar os amigos Pra gravar Vou chamar Tudo que eu tiver ali Ao meu alcance Eu vou tentar fazer Pra fazer esse projeto Do meu primeiro EP Tanto que eu fiz até Uma campanha De crowdfunding Que acabou arrecadando Bastante Acabou arrecadando Metade da produção Já do CD Então Eu já vendi o CD Antes dele estar pronto Eu já vendi o CD Já pros amigos E familiares Antes dele estar pronto E Acabei convidando Vários amigos Pra participar Então eu tenho O Alan Chagas Tocando batera Tenho O Beto Figueiredo Aqui de Araraquara Também tocando batera Tenho o Jonathan Campos Tocando baixo Quase em todas as músicas Aí eu chamei O Diego Jean Vicente Que toca bateria No Lua Santana Virou um amigaço Parceraço mesmo Do coração E ele tocou Duas músicas No meu EP Tem o Jaziel Xavier Tocando baixo também Que ele Ele Toca com todos Os artistas hoje Se a gente ver Todos os DVDs Ele tá com quase todos Dos DVDs Dos artistas De hoje E também tem O Luciano Pedro Antônio Aqui de Araraquara Que ele gravou Todas as faixas De teclado Pra mim Todas as faixas De tecla Foi ele que fez E pensa num cara Que é um rapaz Querido aqui de Araraquara Quem não conhece O Lu aqui de Araraquara Precisa conhecer Ele é sensacional O Lu do Cabana Studio É exato Do Cabana Studio E também tem o meu amigo Franco Sensacional Baixista de Araraquara Espetacular Que gravou A música mais difícil Na minha opinião A minha Composição Problematizadora Que eu fiz Pra resolver Problema de tocar Música em 5 Foi o Franco Grande Franco Lorenzon Um abraço pra você Meu querido Você tava comentando Essas participações Como que você fez As gravações Foram todos Ao mesmo tempo Num estúdio Gravando Ou foi Faixas separadas Como que Foram faixas separadas Eu fiz uma guia Fiz uma guia Da composição E das partes Como seria E mandei pra eles E cada um gravou Na sua casa Tanto que na época O Alan tava morando Em Salvador E ele gravou lá em Salvador A gente foi fazendo Uma chamada de vídeo Pra Pra Decidir como que ia ser Cada parte E tal E foi muito bacana Foi muito bacana O pessoal Que abraçou a ideia De gravar comigo Foi sensacional E teve uma participação Que eu acabei esquecendo de falar Mas foi uma participação Incrível Que eu tive a honra De ter o Diego Garbim Fazendo um solo de flugel Flugelhorn É o primo do trompete Trompete É a mesma coisa Que pensar Violão de aço E violão de nylon Violão de aço É como se fosse o trompete Violão de nylon É o flugelhorn Que tem um som Um pouco mais avelodado E ele fez um improviso Numa música minha Que Putz Já foi um presente Pra mim já Esse improviso Já foi um presente Pra mim Então agora Nós vamos ouvir Uma música Do primeiro EP Do Fabinho Acompanhe Acompanhe O Brasil Acompanhe 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 Música 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 E reforçando para vocês as redes sociais do Fabinho, você encontra todo o trabalho dele no Instagram, no Youtube e no Facebook. Música E a banda Homem de Lata, Fabinho, como é que a gente sabe que está parado, mas o que que a gente tem a saber sobre isso? A banda é sensacional, a banda é sensacional, é sensacional, é sensacional, é sensacional, eu estou na banda já vai fazer seis anos, já fazem seis anos que eu estou na banda e esse momento de pandemia, como a gente é em muitos, é muito difícil de a gente fazer qualquer tipo de trabalho, a gente acabou fazendo uma live logo no começo da pandemia, logo nos primeiros meses ali, da pandemia, a gente já fez uma live, foi muito bacana, a gente ajudou muitas pessoas, a gente acho que arrecadou mais de dez toneladas de alimentos, eu bem me lembro, foi muito legal mesmo, a gente conseguiu ajudar muitas pessoas de Araraquara e da região e a gente está aguardando as informações agora que vão ser passadas para a gente, a partir do grupo da parte corporativa e provavelmente a gente vai ter muitas coisas legais aí, a partir do ano que vem, se Deus quiser, já vai ter bastante coisa para a gente trabalhar. É isso aí, estamos chegando ao final do nosso programa e vamos reforçar os endereços das redes sociais, Fabinho. Então vamos lá, no Instagram é Fabinho Pereira Underline, no Facebook é Fabinho Pereira Oficial e no YouTube é Fabinho Pereira Guitarrista. É isso aí, muito obrigado por você nos receber aqui no seu estúdio. Imagina, eu que agradeço, muito obrigado de coração por todo o espaço, obrigado a todos os amigos aí da TV Uniara, obrigado ao pessoal da Rádio Uniara, que também são sensacionais, e a você que está assistindo, muito obrigado de coração a todos os amigos, familiares, todo mundo de Araraquara, todo mundo da região que me conhece, que a gente, se Deus quiser, a hora que acabar a pandemia a gente vai fazer muito som junto. É isso aí, e agora nós vamos ficar com mais uma música do primeiro EP do Fabinho. Até mais! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.